Mulheres no comando Agora é assim Você faz o que eu mando E fica quietinho Tu quer ser o meu dono? Mas não sabe se eu quero Você sabe o que eu sinto Mas com quem é um mistério? Eu sinto, sinto Sinto porque eu quero Se eu sinto, você sabe Mas com quem é um mistério Eu sinto, sinto Sinto porque eu quero Se eu sinto, você sabe Mas com quem é um mistério Sinto, sinto Sinto porque eu quero Se eu sinto, você sabe Mas com quem é um mistério Sinto, sinto Cedo porque eu quero Se eu cedo você sabe Mas com quem é o mistério? Isso é vale de princesa, viu? Vem assim, ó Mulheres no comando Agora é assim Você faz o que eu mando E fica que é churril Porque ser o meu domo Mas não sabe se eu quero Você sabe que eu sinto Mas com quem vai? Sinto, sinto Sinto porque eu quero Se eu sinto você sabe Mas com quem é o mistério? Sinto, sinto Sinto porque eu quero Se eu sinto você sabe Mas com quem vai? Sinto, sinto Sinto porque eu quero Se eu sinto você sabe Mas com quem vai? Sinto, sinto, sinto porque eu quero Se eu sinto, você sabe, mas com quem é um mistério? Então sou segredinho, amor Fica quietinho, viu? Sinto, sinto, sinto porque eu quero Se eu sinto, você sabe, mas com quem é um mistério? Sinto, sinto, sinto porque eu quero Se eu sinto, você sabe, mas com quem é um mistério? Isso é baile de princesa, rapaz É original, viu? Então, VPC Produções Leve o baile 6599235510 E aí